As vezes, paquerar online pode virar chato. No geral, tentativas de cantadas com falta de imaginação resultam em rejeições igualmente secas e diretas. Entretanto, ocasionalmente essas respostas cruas a mensagens românticas são tão espirituosas que acabam estimulando risadas histéricas ao invés de frustração. Veja conosco alguns exemplos em que a cantada saiu pela culatra. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti